e meus amigos beleza beleza tô aqui demonstrando ok se trata de uma placa chaveadora geralmente o homefeater da sony ele tem uma saída analog input então quando você não quer utilizar os recursos e deixar só o o seu amplificador como power você utiliza essa peça que ele vai fazer aqui né ele vai chavear desligando a entrada dos canais que vem na área do prologic chaveando para as entradas deixando o equipamento como power essa placa aqui esse integrado aqui o tc 9273 aqui esse integrado não se encontra porque se trata de um receiver é o str importado raríssimo não tem no brasil é esse recebe aqui ok vamos ver o modelo dele é um str de 945 não tem no brasil esse receiver ok trazido lá de fora o cliente e não encontrou nenhum técnico qualificado está vindo de fortaleza esse equipamento o dono está no rio de janeiro então eu estou terminando o trabalho praticamente aí é tive que trocar os smd né fiquei praticamente com ele um ano né e o cliente está ciente que aconteceu várias coisas até problema de saúde né agora estou 100% estou finalizando o trabalho que que eu vou fazer aqui como o problema é o integrado ele não está me chaveando os canais ok ou está me picotando os canais que não o o áudio chega aqui perfeito ok nesse primeiro amplificador chega perfeito perfeito as senoides todas certinhas lá passa no integrado chaveador analógico que que ele faz ele me quebra toda onda me deixando negativo ou positiva então ele não está legal e nem quando é acionado input analógico funciona direito essas entradas então integrado aí tá pifadão né então eu estou desligando pegando vou desligar essas entradas o dono já me garante o que não não utiliza essas entradas e para trazer esse receiver de volta à vida estão deixando integrado no lugar porém desligando ele do circuito ou fazer um pito p2p vou fazer uma ligação nesse ponto que é central ligo aqui depois o ufer ligo aqui aqui atrás ele me mostra exatamente está vendo c w ls ok sem nenhum erro ok são as impressões espaciais desse receiver estamos fazendo um ressuscitamento do aparelho o aparelho aí já com condenado e falta aí de técnico no mercado qualificado tá aí cliente de fortaleza me trouxe aqui no rio de janeiro para resolver o problema e vamos resolver o problema vamos dar um jeito para ele vai ficar garantido né e com garantia a g info eletrônica do som vitas ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado